Antes de começar o vídeo, me ouça nos próximos 15 segundos. Por favor, segue a gente lá no Mixer. É uma plataforma nova de live que dá pra colocar comandos interativos entre os inscritos e o streamer. E preciso que você me ajude a bater 2 mil seguidores pra gente poder liberar. E o melhor é que tudo isso é de graça e vocês ainda me ajudam. Em breve, as lives serão lá. Conto com vocês. Fala galera, beleza? Pentagrama voltando pra trazer vídeo pra vocês. E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay que eu bati meu recorde. Eu fiz 18 kills, só que teve bot. Quantos bots? Não sei. Acompanha aí a gameplay, beleza? Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, principalmente de Battle Royale, porque 2018 foi o ano de Battle Royale. E meu canal cresceu por causa disso. Com o PUBG Lite, não foi diferente. Eu já trouxe umas 16 dicas sobre o jogo, não tenho certeza, tá? Vou trazer mais, não se preocupe, tá? E antes de começar o vídeo, fique sabendo que está próximo da gente bater 2 mil seguidores lá no Mixer. Chegamos na metade. Falta só outra metade, tá? Mas eu já vou começar a impulsionar a publicação do sorteio. E eu vou deixar essa publicação aqui nos comentários pra você ler como fazer pra participar do sorteio de uma GTX 560 Ti pra jogar o PUBG Lite acima dos 60 FPS, tá? Minha RX 480 de 8GB vai ser sorteada a partir do segundo, terceiro mês, quando a gente estiver no Mixer também, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição pra você ler tudo, que é bem fácil pra você participar. Após você ler a publicação, me siga no Mixer e mande pros seus amigos a publicação pra eles também participarem lá e ajudar a gente. Galera, eu sou parceiro também do Discord chamado Passadores de Vergonha, tá? É um servidor aí com mais de 20 mil pessoas que estão lá no servidor, tá? Fica geralmente mais de 2 mil pessoas online também e eles ficam conversando lá, tem muita coisa pra você fazer. Conhecer pessoas, jogar com pessoas novas também, tá? Então não deixe de entrar nesse Discord, o link tá na descrição aqui. Tem o nosso servidor do PUBG Lite também, tá? Aqui você vai encontrar várias pessoas pra você jogar o jogo. O link tá na descrição, entra aí também, eu sou a DM do servidor aqui junto com o locutor, que é o dono, tá? E aqui você vai encontrar muita gente pra jogar o jogo também. E dito isso, vamos pro vídeo. Imagina, a galera que não sabe jogar esse jogo. Você acha mesmo que a galera ia saber jogar, aprender a jogar bem? Se eu não tivesse o Pentagram pra ensinar? Claro que não. Aqui você vai jogar, né? E aí Vamos lá. QI. Sabe o que é QI? É você pensar um pouquinho a mais que os outros. Você tem o QI alto, cara, parabéns. Tá. Joguei mal, guys. O que é isso? Não, filho. Pera, 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 pera. Tô ouvindo. Pera, pera, pera. Me chama de hacker. Ah, pera, então você tá vendo coisa que eu não tô vendo. Ah, aquele cara viu aquele airdrop, mano. Será que ele já pegou? Será que ele já pegou? Isso, pera aí. O B. O B. O B. Bora lá? Filha da puta, que susto. É bote, é bote. Será que ele parou atrás da pedra, atrás da casa, pra se curar? Não sei. Fica aí a pergunta. Deve ter parado. Eu vou pegar o morrinho aqui pra ver se eu pego... Tosco. Que? Nossa. Bote. Opa. Vi lá na ponta, lá. Ele decidiu ir pela esquerda. Na hora do jeito... Ó, mais outra atrás. Duas kills, guys. Duas kills pra chegar no meu recorde. Só que o problema é que teve bote. Essa questão. Já foi. Tem mais um lá embaixo. Se é bote ou não, filho. Ninguém sabe. Voou pras... Opa. Opa, opa, opa. Pegou. Pegou o cover, é player. 11 players, 7 bot. Desgraça. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de seguir a gente no Mixer. Participem do sorteio. Pois a partir do segundo mês, dentro do Mixer, já streamando, vai ter 3 sorteios todos os meses. É a sua chance de ganhar uma graninha pra você comprar cache nos jogos ou montar um PCzinho já pelos periféricos. Teclado, mouse, headset, mousepad. E dependendo de quanto a gente ganhar lá também, dá pra fazer sorteio de placa de vídeo, processador. Enfim. Tudo vai depender de vocês. Beleza? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.